No capítulo anterior O Cláudio já sabe que a Luciana é filha dele Cada descoberta O doutor Linhares já sabe que é pai da Luciana Jacinto Tem uma consequência Em breve vou mostrar pra todo mundo o criminoso do colarinho branco que você é Você não vai conseguir aprovar nunca Amanhã, seis e meia da tarde Quanto tempo a Luciana trabalhou aqui? Uma noite, só uma noite que destruiu a vida dela Um refúgio para o amor Um refúgio para o amor